Bem-vindos a mais um vídeo! E já começamos o vídeo assim, de uma maneira assustadora, aterrorizante, no Halloween aqui dos Estados Unidos. E hoje eu convido a vocês a passearem conosco aqui nessa casa aterrorizante, que fica em uma cidade bem pertinho de Orlando, chamada Winter Garden. Todos os anos os moradores dessa casa capricham na decoração, como vocês podem ver aí, constroem vários cenários que viram uma verdadeira atração turística. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! E eu já começo dizendo para vocês que eu estou deixando o endereço aqui na legenda. Claro que se vocês quiserem visitar essa casa, não percam a oportunidade de ver toda essa decoração, que, ao mesmo tempo que é aterrorizante, é muito legal. Os moradores pensaram em cada detalhe e tem vários cenários. De cemitério, passando por carros de bombeiros decorados, é isso mesmo, gente, e tudo de verdade. Todos os carros que vocês vão ver aí nas filmagens são de verdade. Em algum momento eles transformaram em carros do terror, vamos assim dizer. Além disso, tem personagens vivos que ficam passando pela casa, assustando o pessoal. Então, tem gente vestida com fantasia de porco, gente vestida com fantasia aterrorizante, dando susto nas crianças e em todo mundo que passa por lá. Com certeza, se você tiver a oportunidade de visitar esse local, você não vai se arrepender. É de impressionar cada um dos bonecos, cada um dos personagens, cada decoração, cada cantinho desse lugar. Vocês podem perceber que eles são colecionadores e colocam tudo em ótima localização para que você possa visitar. Além disso, tem uma tenda nessa casa com outros bonecos aterrorizantes que não couberam na decoração do jardim. Você pode tirar fotos, você pode filmar, você pode levar seus amigos e com certeza a diversão não acerta. Olha isso, gente. A quantidade de personagens de Halloween que essa casa conseguiu. E olha lá, ele assusta as crianças. O pessoal fica, eles fazem, estão pessoas vestidas com roupas que ficam assustando as crianças. O pessoal que vem aqui na casa visitar, fora os bonecos animatrônicos que se mexem. Gente, são muitas coisas juntas e misturadas. Muitas informações ao mesmo tempo, muitos bonecos animatrônicos. E os donos da casa estão ali sentados na cadeira. Não sei se dá para vocês verem atrás. Tem uma mota ali sentada. São os donos da casa. Eles se divertem, né? Vocês veem que até no segundo andar está tudo assim, ó, enfeitado. Eu vou barato. Olha o porco aqui, gente. O pessoal está empurrando aí, Giovanna, para passar. Olha isso. Morreu, né? As crianças correm, o pessoal da casa corre. E a gente está correndo. Eu não sabia, eu pensei que fosse um boneco. Eu nem vi. Gente, eu não vi o personagem da morte aqui. Ele estava aqui parado. Eu não vi. Eu achei que fosse um boneco. Estou muito chocada, muito horrorizada, muito perfeito. Estava parada aqui. E quando eu vi, de repente, ele mexeu a faca e sai correndo, gritando. Assim, as emoções, assim, assustadoras, né? Gritando com a criança. Mas por que não dá, né? Para controlar a emoção. Você está vendo tudo isso aqui. De repente, uma pessoa com a faca. Eu tomei um susto como? Gritei. E essa daí é a tenda complementar que a família mantém no quintal com diversos outros personagens, bonecos, animatrônicos e muito mais. Olha quantas casinhas a pessoa, a família faz coleção e coloca aqui. Tudo aqui fora para o pessoal poder ver. Olha que legal. Várias mini casinhas. Não dá para mostrar a imperfeição porque está escuro. Mas para vocês terem ideia da quantidade de coisas. Que legal. Tem até um parque de diversões aqui, ó. Com brinquedos, carrinho de bate-bate. Tudo em miniatura. Muito bacana. Isso aqui é um carro de bombeiros que eles colocaram aqui. Um carro de bombeiro antigo. Todo decorado. Tem mais decorações aqui, ó. Ao longo da casa. Tipo uma ferrovia de trem. Ao lado daqui. E a gente vai entrar agora aqui nesse pavilhão. A gente tem até super-herói ali, ó. Batman e super-homem. E vamos entrar aqui nesse pavilhão. Essa tenda coberta, cheia de personagens do Halloween. Incrível. Não tenho outra palavra para descrever, não sei incrível. Olha quanto. Você pode parar, tirar foto, filmar. É uma coleção bem vasta, bem rica. Olha esse. Ela começou a arrancar essa cabeça do bicho, ó. Olha, é muito saborazinha, né? Ela fala alguma coisa, hein? Olha. Olha os palhaços, não. Os palhaços são horrorosos, gente. São impressionantes. Tem até um Frankenstein em berço. Olha que coisa. Olha. Olha esse. Nossa. Impressionante. Olha a parte de trás da casa da pessoa. Tem uma hot tub aqui, que é tipo uma piscina, né? Mas eles colocaram assim, ó. Além do que não satisfeitos em montar todo esse carnaval, eles ainda montaram aqui na parte de trás um cemitério. Olha isso, gente. Um cemitério. Na parte de trás da casa, vários lápides. Os olhos da morte ali. Conseguiram comprar um táxi super, ultra, mega antigo. E colocaram ali uma plaquinha do preço das corridas. Pra humanos é mais caro. Olha os detalhes. A fuselagem toda... Mas, gente, é bem, tipo assim, fantasma mesmo, né? Aqui, ó. Um ano e 50 dólares. O resto é tudo mais barato. Vampiro, múmia. Tudo mais baratinho. Só humanos é que é mais caro mesmo, porque é isso. Conseguiram botar uma girafa. Uma girafa, gente. Brinquedo aqui. Mas é tão incrível. São tantos carros. A decoração é tão perfeita. Tô impressionada. Quando eu falo pra vocês sobre ficarem impressionada, é isso aqui, ó. Eles conseguiram colocar um carro do bombeiro aqui. Como a pessoa, assim, consegue... Vende. Eu sei que vende nos leilões. Vende na internet. Você consegue comprar carro do bombeiro antigo. E eles conseguiram comprar um e colocar aqui. Todo decorado de Halloween. Assim, na porta, na entrada da casa. E vocês veem como é que tá cheio de gente aqui. As pessoas vêm, realmente, pra tirar foto, pra ver. Olha lá na frente da casa, gente. Olha só a procissão, ó. Todo mundo seguindo devagarinho pra ver cada pedacinho da decoração. Cada parte. Cada boneco animatrônico. Cada personagem. Tem um carro aqui também. Outro carro. São vários carros na decoração. Esse daqui... Ai, deixa eu ver que aqui a luz tá me atrapalhando. Esse daqui é da funerária. Olha esse carro da funerária. E é legal. Esses gritos que vocês tão ouvindo, gente. São reais. São pessoas, realmente, que como os personagens assustam, eles ficam paradinhos. O pessoal vestido com as roupas. E aí, eles, de repente, se mexem. As pessoas tomam um susto. Que vocês não tão entendendo. Eu tomei um susto. Já vários. Vários sustos aqui. Já sabia que eu ia tomar susto. Mas, bem. O que vocês tão achando desse show aqui? Isso da casa. Pessoas normais vivem aqui. Eu acho, né? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não é inscrito no canal ainda? Não perde tempo. Se inscreva. E ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ser o primeiro a saber. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!